E aí galera, meu nome é Marcos e hoje eu tô aqui no Hospital Municipal de Ribeirão Pires. É esse aqui, vocês estão vendo a imagem de... Eu acho que é Jesus Cristo, né? Eles colocaram na entrada do hospital. É o Hospital Municipal da cidade. Aqui é a Secretaria de Saúde e Higiene. E aqui é a estátua de Jesus. E o atendimento é ali na frente. É a unidade de pronto atendimento. Eu vinha com o pé alcaí, que machucou o pé. Não é eu que tô doente não. Mas bora lá pra mais uma promoção. A última promoção da Maguari foi só pra dois estados, me parece. Minas Gerais e Espírito Santo. Mas essa aqui é pra todo o território nacional. Então não importa de que lugar do Brasil você é, você pode participar. Gire a roleta e concorra a mais de mil prêmios. Tem prêmios de até 700 reais. Descubra na hora se ganhou. Você tem que fazer o quê? Comprar no mínimo 20 reais em produtos Maguari. Você cadastra a somata fiscal no site. E concorre a mais de mil prêmios de até 700 reais na hora. Girando a roleta. Se você for tentar essa, eu te desejo boa sorte. Tomara que você ganhe. São mais de mil prêmios. Os produtos participantes. É a linha de produtos da Maguari. Estão todos identificados no site. Não tem como comprar errado. Porque Maguari é uma marca muito famosa. O período de participação é do dia 1º de julho até o dia 30 de setembro de 2024. E como funciona a chance de girar a roleta? A cada 20 reais que você gastar, você vai ter um giro na roleta. Eu posso utilizar as minhas chances em momentos diferentes? Pode sim. O participante poderá utilizar suas chances no momento em que desejar. Desde que seja feito obrigatoriamente. É claro, dentro do período da promoção. E como eu vou saber se eu ganho um prêmio na promoção? Você fica sabendo na hora. E quantas chances eu posso ter para participar da promoção? Cada interessado pode se cadastrar uma única vez na promoção. São 10 participações por CPF. E até 3 chances por comprovante fiscal cadastrado. Então fica aí a dica. Se você for comprar mais de 60 reais. Divida em vários cupons fiscais. Eu posso ganhar mais de um prêmio? Sim, cada participante pode ser contemplado até no máximo 10 vezes na presente promoção. E quais são os prêmios da promoção? 740 prêmios de 30 reais. 770 de 50 reais. 100 de 100 reais. 20 de 200 reais. 10 de 500 reais. E 10 de 700 reais. Total, 1.050 ganhadores. Todos pagos em cartão virtual pré-pago da bandeira Mastercard. Boa sorte para você que vai participar dessa promoção. Não se esqueçam de ler todas as dúvidas. Eu sempre faço questão de citar o regulamento. Porque é muito importante ler o regulamento antes de participar de qualquer promoção. Fica aí a dica. Bora lá? Fica aí a dica. Fica aí. Legenda Adriana Zanotto